Eu vou falar agora dos acidentes, hein? Foram vários no fim de semana. Em um deles, ontem à noite, na BR-459, um idoso de 63 anos morreu. Foi no trecho de Santa Rita de Caldas, no sul de Minas. O carro em que a vítima estava bateu de frente com uma carreta. O idoso morreu na hora. O homem de 51 anos que dirigia a carreta não se feriu. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal da região. Você vê que a carreta estragou só um pouquinho na frente. O carro em encomensação não sobrou nada. Faixa contínua, mais um acidente em nossas rodovias, mais uma vítima, mais uma vida que se vai.